Glória a Deus, que o Deus Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo te abençoem nesse momento. Mais uma poderosa oração da meia-noite e essa oração da meia-noite, ela será muito, muito forte. Minhas ovelhas queridas já estavam me aguardando aqui para fortalecer a sua rotina espiritual e você que está entrando aqui hoje pela primeira vez, escuta o que eu vou te falar. Você precisa entender que Deus é um Deus de restituição e o mundo espiritual, ele é muito poderoso. A Bíblia diz que Deus abençoa os seus filhos até enquanto eles dormem, mas não é qualquer pessoa, são aquelas pessoas que oram antes e eu sei que você estava aguardando esse horário para orar e depois você dormir. Minutos antes de eu entrar aqui para orar, a palavra que se apresentou para mim debaixo dos dons espirituais foi restituição. A palavra que Deus apresentou foi restituição. Escute o que eu vou te falar. Eu já vou orar. Quando eu orar, eu quero que você pense em uma área da tua vida ou pense em algo específico que você precisa viver uma restituição. Algo que foi tirado, algo que foi perdido, algo até que foi roubado de você pelo inimigo. Eu quero que você pense, porque eu vou orar e nesta madrugada a bênção da restituição irá ao teu encontro. Você vai dormir e a bênção da restituição irá ao teu encontro. Você crê, minha ovelha querida, antes de eu orar, escreve aí embaixo nesse momento seu primeiro nome e a frase. Todos façam isso. Seu primeiro nome e a frase. Eu creio em um tempo de restituição. Eu creio em um tempo de restituição. Depois que você escrever, não esqueça de clicar em gostei, tá bom? É só uma mensagem que você manda para o YouTube. Que aquilo que você ouve aqui não é algo ruim, não é algo desrespeitoso, mas te ajuda. Então ele faz com que outras pessoas também conheçam essa oração. Tá bom? Glória a Deus. E quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo. A sua vinda aqui não foi à toa. Não foi à toa. Deus sabe o que faz. E ele trouxe você aqui porque ele tem um propósito na sua vida. A minha direção para você, e vai te ajudar muito, é que você se inscreva no canal. Tá bom? É gratuito. Você não paga nada. São três passos somente. Aí embaixo tem a palavra INSCREVER-SE. Você vai apertar, clicar. Ao lado você verá o símbolo de um sininho. Você clica também. E depois você verá a palavra TODAS. Clique para ativar a palavra TODAS. Para que todas as vezes que eu entrar aqui para orar, o YouTube enviar gratuitamente para o seu celular. E antes de eu orar, eu quero lembrar para vocês. Eu creio que a maioria já ouviu eu falar isso mais cedo às 18 horas. Na oração do dia, vamos começar uma campanha muito forte. A campanha da Jornada Feliz. Representa a bênção de Deus na sua vida e em tudo que é seu. Não perca a primeira oração. Assim que o dia amanhecer, entra aqui para tomar posse. Tá bom? Vamos orar agora, ovelha querida. Eu quero que você agora... Eu quero que você agora abra o teu coração, eleve o teu pensamento para algo que você quer receber a restituição que vem de Deus. Se é na sua vida sentimental, pense na sua vida sentimental. Se é na vida financeira, pense na vida financeira. Se é na saúde, pense. Só quero que você agora pense. Você não vai orar, você vai pensar e eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento de oração. Há poucos minutos, Pai, os ponteiros se cruzaram e apontaram para os céus. E nesse horário, que é o horário da meia-noite, é um horário espiritual muito forte. Pai, a tua palavra diz que aqueles que te buscam na madrugada te encontram. Então, meu Deus, que a tua filha, nesse momento, te encontre. Encontre a tua bênção, encontre a vitória que vem do Senhor. Pai, eu quero estender a mão para a vida deles e declarar um tempo de restituição. Tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido. Que volte, meu Pai, para a vida da tua filha. Que volte, meu Pai, para a vida do teu filho. Eles irão dormir. E no sono desta madrugada, eu creio que o teu Espírito os visitará. Trazendo a restituição, trazendo um tempo de felicidade, aleluia. Eu sinto na minha alma a confirmação, aleluia. Que um tempo de felicidade, um tempo de restituição está chegando na vida deles. E eles serão muito felizes em nome do Senhor Jesus. Estenda a mão assim como a minha e diga assim, Eu creio em um tempo de restituição para a minha vida. Agora eu quero que você feche os seus olhos, incline a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos debedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz, amém. Diga glória a Deus. Dorme em paz. Dorme tranquila, dorme tranquilo. Enquanto você estiver dormindo, a bênção da restituição chegará até você. Antes de você sair daqui, que ninguém deixe de fazer isso. Todos que estão aqui, façam isso, tá bom? Quero que você clique aí na palavra compartilhar. Compartilhe essa oração com 12 pessoas. E que Deus te abençoe muito por você enviar essa bênção para outras vidas. Tá bom? E outra coisa muito importante. Eu já te disse que te amo hoje. Seu testemunho será lindo, velha querida. Deus te abençoe.